Salve galera, Douglas Ballet, Naracobás, um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje eu vou gravar um vídeo aí, tá, de dicas muito importantes aí Dicas básicas, dicas avançadas, tá galera, pra você se dar muito bem aí no jogo Essas dicas aí eu fui aprendendo aí, jogando, tá galera, fui vendo em outros canais Fui vendo por aí, fui indo na raça, tá galera Então eu espero que vocês gostem, tá E a primeira dica que eu tenho aí pra você, que é iniciante, tá E ainda não tem aí mais de 30 dias no jogo, tá Completar o guia de sobrevivência O guia de sobrevivência ele vai tá aqui, ó, tá Onde tá 30 aqui, essas moedinhas Você vai clicar, vai em mensagens Onde vai tá essa latinha aqui de comida Vai tá ali, guia do sobrevivente Eu vou tá mostrando aí, tá, pra vocês Na minha outra conta do zero eu tô completando aí Então tem vídeos aí no canal de como completar o guia de sobrevivência Porque de início você tem que fazer o que? É focar na mochila tática, tá galera Porque não adianta você farmar, não adianta você ir no bunker Em todos os lugares você não tem como você trazer os itens, tá Fazer invasão, tudo mais Com a mochilinha nada a ver De começo eu foquei na mochila militar Porque tem como craftar Mas não foque nela, galera No guia dá muito bem pra você pegar aí a mochila tática, tá Agora se você já passou do... Dos 30 dias, né Infelizmente aí não dá mais pra completar, tá galera Invada as bases também Que de início aparece três bases fixas, tá Vou tá mostrando aí pra vocês E você invada todas essas bases aí Porque tem muito itens ali Que você vai precisar ali pra poder tá evoluindo no jogo, tá E depois ela some Depois de 30 dias junto com o guia, tá Então eu tô completando aí Eu já peguei a mochila tática, tá No guia, na minha conta do zero Então essa é a dica valiosa aí Pra você que tá iniciando aí Mano, foca no guia, tá A outra dica aí que eu dou pra vocês, tá galera É você focar nas missões que aparecem na base, tá De início Sempre aparece ali O evento do drone Aparece um cachorro Tem o evento do sequestro Todos os eventos aí Que aparecem na conta do zero Tá no canal aí Tem a playlist aí, tá Last Day do Zero Então se aparecer um evento E você não sabe o que vai acontecer É só você ir no vídeo aí Que vai mostrar certinho aí Como é que faz, tá A missão Tem a missão do urso, tá Então foque também nessas missões Não deixa nenhuma passar Tá Porque Depois não vem mais, tá Mesma coisa o evento do avião Tá galera Justamente falando no evento do avião aí Tá Tem eventos aí Que só para iniciantes, tá Que é o evento Do avião Se eu não me engano Tem alguns outros eventos ali Então todos os eventos Que aparecem no mapa global Tá Que é quando você sai do mapa O mapa global, tá Quando você sai do mapa ali Aí aparece o evento Evento caixa de ajuda É Aparece Vários outros tipos de eventos Evento da moto Do início Talvez você não tiver a moto Tá Não tem como ir lá Tá Só com a moto Mas focar em todos os eventos Que aparecem Se você tiver tempo, tá Já fez Já farmou Já fez bunker Essas coisas vai nos eventos Tá galera Ah no evento não dá nada Não sei o que É ruim Meu O negócio é o seguinte Esses eventos Às vezes vem uma pilha Às vezes vem uma granada Tá Ah não vem nada Mas às vezes vem um item Uma granada Na delegacia faz a diferença Tá galera Faz muita diferença Então Hotel também é outra coisa Tá Foque no hotel O hotel ele sempre vai te dar Uma granada e pilha Galera Então para iniciantes ali O hotel é muito bom Porque até para avançado Sempre que lá Você vai ter certeza Que você vai ganhar uma granada E para completar as ondas Lá Da delegacia lá É extremamente importante A granada Tá galera Então Foque aí Em todos Todos esses mapas aí Tá Hotel Bunker Limpe todos Sempre que puder E todos os eventos Sempre vai Tá Uma outra dica Muito importante Aqui tá galera Nunca deixe as bancadas paradas Eu 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 coloquei elas aqui Ó Já tava aqui É que elas pararam E eu comecei a gravar Tá Nunca deixe elas paradas Ó Sempre coloco um item Deixa eu ver Vou colocar esse aqui Vou colocar esse aqui Tá Deixa eu ver aqui Ó Vamos colocar esse aqui Tá Eu já tô no máximo Ó Então ele Ele pode Ó Circuito Dá Mano Muito boa a recicladora Tá Um monte de recicladora Já tô quase no máximo Em algumas coisas Tá É Nunca deixe essas bancadas paradas Porque enquanto você tá Depois eu coloco os itens Tá Quando você tá indo farmar Ou coisa parecida Elas ficam aqui funcionando Tá galera Então é muito importante E você não deixar elas paradas Porque Ó Principalmente essas aqui Ó Tá Eu tenho que colocar carvão aqui Deixa eu tomar uma água Aqui Opa Tá Tomar uma aguinha aqui Tá Ó Sempre trocando aqui Os carvões Tá Uma outra dica muito importante Aí tá galera Só usa a fogueira aí Pra fazer carvão Tá Não tem outra necessidade Não tem necessidade Assim pra Tá usando a fogueira Pra fazer carne Ó Tem que colocar ali Fazer carne Essas coisas Tá Cenoura Eu também não faço Eu uso a cenoura normal É Tanta lata de feijão Que eu também pego no banqueiro Que às vezes eu acabo Usando até ela Tá Então sempre troque aqui E só use a fogueira aqui Pra fazer carvão E use o carvão É Essa tauba aqui Tá galera É Tauba de pinheiro Né Pra poder fazer o carvão Porque As outras Se você for usar Essa aqui Ela dá o dobro Tá vendo Ó Ela dá o dobro Então sempre usa E ela Tá 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 Agora depois Outra dica aí Que você já Pegou aí A mochila A mochila tática Tá Já tá Show de bola Aí Farmando bastante Você tem que focar Na moto Tá A moto aí De início As peças também Vem na fazenda Tá Da moto Sempre vem peça lá Mas é difícil Fazer a fazenda Sem a moto Né galera Porque O legal É você fazer O bug Da moto Tá Tem vídeo aí No canal Ensinando a fazer O bug da moto Se você já tem Mas você tem que focar Fazer muito bunker 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 Tem vídeo aí No canal Aí É Ensinando Ou se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Ensinando aí O bug da parede Tá galera Você fica lá Você faz o segundo Terceiro andar Do bunker Desce É Desce Ativa o protocolo Sobe né Ativa o protocolo E faz o terceiro andar Ali até o caminho No cego Tem vídeo aí No canal Ensinando Tá E mata o cego É esse o procedimento Que você vai fazer No bunker Segundo Terceiro andar Ativa o protocolo E mata o cego Tá É Pra fazer o protocolo E o bunker Também Tem um esquema Que você fica Assim na parede E tal Os zumbis Eles vão te bater Ali atrás Da parede E não vai te acertar Aí conforme ele bate Você Ele bate E você Puf Bateu nele E tem que ser com cano É Uma coisa Uma dica muito valiosa Também Nunca jogue Esses itens Ó Sempre guarde Martelo Tá De preferência Porque modificações Pede muito Martelo Tá E Coisas Já Já quebrando É Esse pé de cabra Que também não jogue Fora É muito importante No bunker Tá Pra usar Esse Bunker Eu sempre uso Pé de cabra E não jogue Esses itens Aqui fora Porque a bancada Aqui Pra você Modificar as armas Pede ela Tá Galera E não é necessário Uma arma nova Tá Então se você tiver Olha aqui Que eu ganhei Ó Tá vendo Ele pede Três machados Ó Eu vou pegar Aqui um machado Já Já usado Tá vendo Ó Então Você não precisa Tá fazendo Machado novo Aí Itens novos Pra poder Tá Então Sempre guarde Tá galera Sempre guarde Ó Tá vendo Você já colocou Machado Você não vai precisar Fazer um novo Tá galera Então essa é uma dica Muito importante Tá Vamos comer Aqui uma cenourinha Cenourinha Né E outra dica Tá galera Quando você fizer O bunker Tá Já 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 Iniciou Tudo Quer dizer Não reiniciou Tá um tempo Lá um dia Pra ainda Pra fazer Farme muito Galera Vai ali na floresta Nível 1 Pedreira nível 1 É Ou até nível 2 Tá Fique focando E matar ali Os bichinhos Peru Fazer aquilo ali Pegar madeira No seu Bastante Porque de começo Isso é muito importante Tá galera Então você vai fazendo Esses itens Farmando bastante Sempre voltando Aqui pra base Tá E deixando os itens Pra você poder fazer Suas paredes E uma dica Aqui da base Tá galera Você Coloca um É que no começo Eu não sabia Tá Por isso que é importante Eu tô fazendo Esse vídeo Aqui de dicas Pra você Não cometer O mesmo erro Que nem o ATV Não precisa Não precisava Eu ter colocado Ele só Tá ocupando espaço Poderia ter usado Esse quadrado Aqui pra fazer O meu cofre Já que ele vem Com nível 3 Já de começo Mas tudo bem Foque aqui Em fazer um quadrado Aqui Pode ser 4x4 5x5 Tanto faz Eu fiz aqui Até grande E upar as paredes Todas Level 3 E depois Level 4 Pra você deixar Seus itens Tudo aqui Então Quando alguém For te invadir Você não vai perder E fazer Tipo a muralha Aqui Faz tudo de madeira Eu não sofro Com invasão Eles só levam Os itens Que eu quero Da minha base Sempre deixa Itens aqui No carro Alguns itens Pra ele levar E baús Pra ele quebrar Aqui fora Deixa os baús Pra eles quebrarem E essa fortaleza De madeira Dá sim Com paredes Level 1 Level 2 Você conseguir Fazer invasão Outra dica É você levar Os seus itens Liberar o bunker Bravo Também Libere o bunker Bravo E guarde Os seus itens Lá No bunker Eles não reiniciam A parte de cima Então você pode Deixar seus itens Lá no bunker Bravo Bunker B No caso O bunker alpha Que é o bunker A E se por acaso Eles quebrarem Tudo aqui Suas bases Pra poder te invadir Os invasores Eles não vão levar Nada Porque os seus itens Tá lá no bunker Então uma dica De início Você vai poder Você já não vai ter Muita coisa De início E o que você tiver Ali você leva Pra lá Que você não vai perder Eles vão vir ali E não vai levar Nada É uma dica Muito da hora Outra dica Muito importante Também Sempre que você Sair da base Veja a sua fome Se você tá com fome Com sede Tá É Se tiver latinha de cerveja Que eu sempre guardo É que essas latinhas de cerveja Dá pra reciclar Também Tá Elas dão alumínio Ali Tome uma latinha de cerveja Que vai dar vontade Que vai dar vontade De você fazer xixi Aí com isso Talvez Aí você vá E toma um banho Tá galera Porque as vezes Você não faz um xixi Por exemplo Aí você vai lá Enfrentar o cego Aí dá vontade De fazer isso lá Aí ferrou Ferrou Tá galera Então sempre que sair da base Toma uma latinha de cerveja Pra poder fazer xixi Aí vem aqui Tá Pega E toma um banho Tá galera Porque aí você Não vai ficar com vontade De fazer xixi Não vai tá fedendo E vai poder sair Aí livremente Aí no Na sua missão Tá galera Aí beleza Tu completou a moto Tá Fazendo bastante bunker Fazendo bastante No guia de sobrevivência Dá pra completar Aí a moto Tá galera Dá pra completar A moto todinha Só no guia É muito bom Esse guia de sobrevivência Aí você vai fazer o que Aí você vai começar A fazer fazenda É Com bug da moto Tá Tem aí vídeos no canal Fazendo bug da moto Na fazenda E tem um bug Também do arrebentador Dá pra você matar ele Com massa de serra Tá Você vai ficar Circulando ali E ele não vai te batendo É Ele pode acertar Uma outra vez Né Porque eu Eu pelo menos Eu fico nervoso Né E acabo errando As vezes Se vocês quiserem Traga um vídeo Não tem vídeo no canal Fazendo esse bug Do arrebentador Tá Não precisa gastar Armas nele Eu as vezes Gasto Arque flecha Tá Porque o arque flecha Ele pega Mas não porque Não dê É porque as vezes Eu sou meio em choque Tá galera Mas se vocês quiserem Eu trago aí O vídeo Fazendo pra vocês Aí Tudo bem E no caso Fazendo os bugs Na delegacia Na delegacia Na delegacia Com a moto Tem vídeo No canal Também Ensinando Vou deixar Tudo na descrição Esses vídeos Pra você fazer O bug da moto Fazenda E delegacia É bug da moto E a granada Ainda são maior E ainda são maiores Que qualquer outro lugar E o único Assim que eu vi Sem modificação É a placa Que alcança muito Os zumbis Ali os selvagens Tá galera Então sempre guarda aí A placa Pra poder estar fazendo A fazenda Não gaste ela Em outro local Olha Outra dica aqui É pra poder Agora que você Conseguiu a moto É farmar carvalho Tá galera A iniciante É sempre nos eventos De carvalho Que aparece Floresta Nível 3 Sempre tem carvalho Fazenda também Sempre tem carvalho Tá Duas árvores E Se eu não me engano Algum Na torre de vigia Também Tá Uma dica Ali na torre de vigia Pra você poder Estar liberando Ali a mata de carvalho Deixa Morre de sede Lá Se lá Deixa o seu corpo Lá Pra você poder Estar guardando Itens ali Tá E Você ficar sempre Indo da floresta De carvalho Indo na torre de vigia Tá Sempre leva uma arma Pra você poder Matar os zumbis tóxicos Não fica indo Na arma Na arma branca Tá Porque eles deixam Você fedendo Então é bom Você já eliminar Eles rapidamente E pra não Não dá vontade De mijar Você leva O chá de frutas Tá galera Chá de frutinhas Não leva água Eu acho que eu tenho Eu nem tenho Aqui eu tenho que fazer Tá Então outra coisa aí Fazer chá de frutas Aqui na fogueira Tá galera De frutinhas Pra você Ela não dá tanta Vontade de mijar Vontade de mijar Assim que nem a água E mata Também a sua sede Então é uma dica Muito importante Pra você estar Podendo Farmando os carvalhos Sempre vai pelos cantinhos De início Porque os zumbis tóxicos Eles vão vir Em você De qualquer jeito Então vai nos cantinhos Espera todos virem Depois você vai Farmando o carvalho Ali E matando os zumbis Que precisa Tá Agora a dica É nas florestas Congeladas Tá galera Não vá Não bata nos zumbis Sempre foge deles Vai lá Faça o que você tem que fazer Que é Farmar o cobre Tá Pegar alguns baús Se você quiser Ou até o husky mesmo Tá Lá é a fonte Você consegue Mas não tente Ao máximo Entrar em confronto Com os zumbis Lá Tá galera Não é legal Eles sugam Eles tiram muito dano E Além de ser um local Muito frio Eles podem estar Dando Muito dano Na sua roupa E eles enchem O sangue dele Tá galera Então Se for lá Sempre vá com arma Não vá com armas Brancas Assim Pra enfrentar eles Mais uma dica Aí do bunker Tá galera Pra poder fazer o bunker O padrão é esse Você faz Limpa o segundo andar Limpa o terceiro andar Ativa o protocolo Limpa o caminho Até o cego E mata o cego Tá galera Você não precisa limpar Todos os zumbis Assim Do segundo Terceiro andar Tem uns Tem uns caminhos Ali Tá Tem vídeo aí No canal Ensinando Que você não precisa Porque não Não vem nada De interessante Tá Mas de começo É bom pra você Estar pegando Os bilhetes Amarelo E verde Tá E também Saia do mapa E limpa E limpa os dados Para o bunker Se vocês quiserem Se vocês quiserem Um outro vídeo Se acha Que faltou Eu trago Mais dicas Ou vídeo Específico Para alguns bugs Algumas coisas Que eu falei No vídeo Então eu espero Vocês No próximo vídeo Falou galera Tchau 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 Tchau